...de uma empresa com a qual estive trabalhando nos últimos meses. A fábrica que manufacturava produtos terceirizados para empresas elencadas entre as maiores empresas do mundo depende da qualidade do trabalho de muita gente, nas várias etapas do processo. A área de compra deve assegurar que os materiais estejam disponíveis quando necessário. Se não, a linha de produção paga. Portanto, as pessoas nessa área são importantes. A manufatura também tem classificação elevada em termos de importância. Como vender o que foi produzido? O manutenção faz parte do maquinário. Trabalha é o momento importante. A contabilidade envia faturas, recebe pagamentos e paga fornecedores. Os que lidam com folha de pagamento devem ter um papel fundamental para garantir que os colaboradores sejam remunerados indefinidamente e recebem os benefícios à fase 1. Além de adquirir novas questões de lidar com os processos de aposentadoria e também de revisão. Portanto, o trabalho ou a pessoa mais importante varia de acordo com o que deve ser feito em dado momento. Apenas uma equipe de limpeza pode ser considerada mais importante quando se trata de proporcionar banheiros bem organizados, de retirar o lixo, a manutenção de pisos limpos. Ou seja, é preciso tomar consciência de dois princípios importantes. Não superestímico, superestímico e a própria importância. Mesmo que seja próximo ao topo da organização, suficiência e produtividade são intimamente ligadas ao trabalho de outras pessoas. Mas se você for uma posição de nível mais baixo, ainda assim você é importante. A gente tem de si um conceito mais elevado do que deve ser, mas ao contrário, tem um conceito esculibrado, de acordo com a medida de certo e do outro. E com saber, Romano 12, verso 13. Não subestime a importância dos outros. Existe a tentação de desconsiderar o controle de postos internores dentro da empresa com todos os trabalhos fundamentais para o sucesso dela. Cada um deveria ser valorizado pelo que faz e pelo seu papel no esforço corporativo como um todo. Nada fácil e porém não saiba isso.